E aí, tudo bem? Espero que sim, você está no iSol Games, meu nome é André e eu lhe trago o Clid Baysdale. Meus amigos, esse é um jogo de tiro top down, onde vamos assumir o papel de Clid, um caracol humanoide resmungão armado até os dentes. Ele está disponível para PC, Playstation 4 e Playstation 5 e mais informações estão na descrição desse vídeo. E ainda não é inscrito? O iSol, basta você clicar nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva-se e não se esqueça de deixar seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays, lives, que cabalho de jogo é esse, conferindo game, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então fique confortável e vamos lá. Novo jogo, sim. Meus amigos, eu pus espanhol porque infelizmente ele não tem português. Vou levar uma pequena abertura ali, né? Ah, tem umas armadilhas ali, ó. Atrapalhando a passagem. Essas babosas aí devem ser os inimigos, né? No caso, eles estão morrendo de medo dessas babosas. Ah, agora é a gente, hein? Aqui a gente movimenta no stick esquerdo, né? Aí no stick direito é uma mira. A gente mira, né? Vambora. Opa, eu caí. Ai, meu Deus do céu. Eu caí, meus amigos. Ah, isso aqui é tipo um checkpoint e a gente recupera a vida, né, meus amigos? É, é isso mesmo. Vamos aguardar a partida. Ao B. Ao B a gente corre... Uai, por que que eu caí? Ah, tá. Ele dá uma... Uai, por que não quis fazer... Apertei. Agora foi. Ai, meu Deus do céu. É, pra disparar é o RT. Ok. E a gente pega umas moedinhas aqui, ó. A gente carrega. Você fica segurando, carrega o RT. Ok. E com o LT a gente meio que trava o personagem e a mira, né? Mais ou menos isso. Tá, aqui a gente recupera a vida de novo. Ok. Por que que ele tá mandando a mira? Não tem nada aqui. Opa, o que que é isso? Ai, ai, ai. Olha o tal de armadilha aí, meus amigos. Agora eu vou destruir vocês tudo, se me passou raiva. Vem cá, seu safado. Ok. Segurando o B, ele corre também, né? Ele corre. Ah, o RB, a gente joga granada. Ai. Beleza, hein? Eu tenho que jogar granada aqui. Tem que sair correndo. Ok. Eu joguei granada nem mim mesmo, meus amigos. Oh, meu Deus do céu. Dá zero pra ele, professor. Hum, a caixinha. A gente não ganhou nada. Só que tem um limite a bomba, né? Parece que ali a gente ficou com... Tem três, né? A gente chegou na cidade agora, ok? Ah, como que a gente passou, né? Meteu bala e quebrou tudo. Tem coisa que não dá pra pular, meus amigos. Tem coisa que essas falas aqui, a gente não pula. Não sei que aperta o B, né? Se apertar o P, aí também não fica sabendo de nada, né? Eu acho. É isso mesmo. Se apertar o B, pula a cena. Ai, eu estou muito preocupado com essas babosas, meus amigos. O que que é essas jarras de bambu, né? Será que é alguma comida, bebida? Tem uma galera aqui, né? Vamos embora. Estamos na cidade aqui. Tem um cara aqui. Ah, eu acho que o bar ali está fechado, é isso? Parece que o bar está fechado. Vamos embora. Ou se não, está fechado para mim, né? Está fechado, pode estar fechado para mim, né? Vamos ver o que temos aqui desse lado aqui. Opa, você está... O bom que... O que que é isso aqui? Não dá pra passar, não. O bom que é apertar o B aqui, você pode correr à vontade, né? Você não gasta estamina nem nada, pode correr o tanto que você quiser. É até bonito o jogo, né, meus amigos? Até bonito. Bem bonito, na verdade, né? A montaria deles é uma lagartixa, meus amigos. Calango, né? Cidade dos caracoles. Os caracoles, né? Cidade dos caracoles, né? Opa. Opa. Opa são? Paulo? Não? Isso é isso aí. Então, opa. Opa, é que? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 TAMBÉM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL esse aqui. Vamos ver se esse aqui é melhor. Porque a gente pode usar tanto o direcional direito como o LT, né? Pra mirar. Não, não, não. É melhor o direcional mesmo. É melhor a direcional mesmo. Que que é isso aqui? Esse aqui não abre ainda. Que isso? Tem um um mago aqui, ó. O mago deles aqui querendo o nosso couro, meus amigos. Vou dar uma volta aqui completa pra ver o que a gente, olha só bonito ali. Pegamos uma uma semente só que não dá pra ver o que que é, né? Não tem menu. Não tem menu. Tem o menu do do jogo, né? Lá pra você voltar com o menu. Mas aqui dentro do jogo eu não achei o menu. Opa. Acertou a gente esse safado. Eu tô achando ele um pouco fácil por enquanto, né? Eu não sei mais pra frente se vai se vai se vai vai ficando mais difícil, né? Meus amigos, não sei. Mas por enquanto aqui com a esquiva e você atirando e correndo pra trás assim, até agora eu não tive muitos problemas, né? Aqui, ó. Chega, pega checkpoint toda hora, a vida volta toda hora, né? Meus amigos. Eita, ó. Olha o tamanho desse bicho aí. Que isso, cara? Cadê o bicho? Cadê o bicho, cara? Só for falar, né? Tava fácil o jogo. Será que eu tô acertando ele? Peraí. Aí eu vou morrer. A gente matou, matou. Eu fui tacar bomba ali, eu baguncei tudo, quase que morri ainda. Acabou as idas também. Só foi falar, né? O bicho não foi tão fácil assim, não. Pegamos esse item. Ah, eu acho que é pra abrir aquele portão que a gente passou por ele. Vamos lá. A gente passou por um portão aqui. A gente não conseguia abrir, né? Opa. Esse bicho aí vem, tá safado. Ai, caí. Acabou vidinha também. Fiquei empolgado com o bichinho e caí no buraco. Opa, tem um negócio aqui. Toda hora que a gente clica aqui dá uma travadinha, né? Será que é isso aqui? É... Vamos abrir aqui e vamos sair vazado, meus amigos. Vamos. A gente foi por outro mundo agora. Hum, tem dois caminhos aqui agora. Tem esse aqui. Ai, ai, ai. E ele está com um tirinho pequenininho. Pai, não dá pra gente ver. Acho que eu fui pro lugar errado. Pai, não dá pra gente ver. Ai, ai, ai. Pegamos mais outra frutinha dessa. Pai, não dá pra gente ver. 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 Ah, tem outra ali, mas eu não consegui pegar ele, hein? Tinha que passar lá por cima, do outro lado. Agora eu nem sei pra onde que ele está indo. Nem sei, meus amigos. Meus amigos, mais informações sobre o... Como é que é o nome do jogo mesmo, meus amigos? Deixa eu até ver aqui que eu até empolguei. Clid Desnail. Oh, meu Deus do céu. Fugiu da cabeça. Clid Desnail. Mais informações estão na descrição desse vídeo. Caso você se interessou, está tudo indo pra você. E ainda não é inscrito? Uai, isso. Basta você clicar nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo escrito Inscreva-se. E não se esqueça de deixar seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays. Lives. Que cabal de jogo é esse. Conferindo o game. Conferindo demos. E conferindo jogos em acesso antecipado. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.